Muitas pessoas me perguntam como assistir a Fazenda ao vivo, 24 horas e de graça. E aqui nesse vídeo eu tenho a resposta para vocês. Lá no meu Instagram, arroba Marqueado Oficial, a Fazenda é transmitida 24 horas de graça para vocês. Lá vocês não perdem absolutamente nada. Me sigam por lá e se quiserem podem assinar o sininho das notificações ali. É só ativar e aí todos os vídeos que forem enviados lá no Instagram você receberá na mesma hora. E lá você não perde absolutamente nada, nenhuma treta, nada do que acontece em a Fazenda. Tudo cai por lá. Então me sigam por lá para acompanhar a Fazenda 24 horas por dia ao vivo e o melhor, de graça.